Nesse vídeo eu vou perguntar as pessoas o que elas trocam por uma Goldly, só que Goldly é croma, exatamente. Eu tenho duas cromas aqui, se eu não me engano. Cadê? Essa croma aqui é a croma faca mais rara do Murder. Mas bora lá, né? Primeiramente eu vou jogar essa partida, né? Porque eu quero jogar... Agora vamos pedir troca pra alguém pra ver o que a pessoa vai dar. Eita, gente! Eita! Nossa! Ai, minha vida! Ai, minha vida! Ai, senhor! Minha vida vai morrer. Eu vou morrer, no caso. Eu sou a minha própria vida. Acho que a pessoa nem vai tentar botar nada, né? Pra... Ela sentou! Olha só! Olha só! Esse pessoal, acho que eu vou dar a faca assim. É assim, é? É de graça, sim? Nossa! Ela vai me matar, certamente. Certamente que ela me mata. Nossa, moça! Seja humilde! Seja humilde, moça! E não me mate. Ó, por favor, moça. Por favor, please, please. Hello, please. Não me mate, please. Ó, cadê ela? Ela é essa safadinha, gente. Essa safadinha. Ui! Nossa, o menino entrou na frente. Quase que eu morro. Atirando nele. Morre! Morre, gente! Ave Maria! Ave Maria! Vai, cai aí dentro. Cai dentro do bueiro. Cai dentro do bueiro. Você não quer me matar? Ó, o tigre. O tigre me mandou, gente. Vou dar uma faquinha pra ele. Eita! Então por que você não quis trocar comigo naquela hora? Eu não quero nem saber. Eu vou pegar uma faca aqui. Deixa eu ver. É que eu também não tenho tanto assim pra... Então eu vou botar duas. Eu vou botar duas. Eu nem uso essas aqui mesmo. Vamos ver se ele vai me dar a croma. Pô, mas aí eu vou ganhar, no caso, uma croma, né? Se ele aceitar, eu aceito. E fim da história. Eu aceito. Mas eu acho que ele não vai aceitar, porque é uma croma e essas facas aqui eu acho que nem vale muito. Ó, eu acho que ele não aceitou. Deixa eu dar uma olhada. Não! Ele não aceitou. Nem eu aceitaria, né, gente? Porque eu também não sei o valor daquelas facas que eu botei. Então, assim, é um pouco complicado, não é mesmo? Bora! Eita! Ah! Pelas costas, safadinha! Pelas costas, credo! Ela queria me acertar pelas costas. Ah, não. Não deixo. Não deixava. Ah! Ai, misericórdia! Agora que eu morro. Ô, senhor. Nossa! Essa partida foi insana. Essa partida foi insana. Matilde. Vamos ver o que a Matilde quer. Vamos ver o que a Matilde troca. Uma chama de vela, croma. Vamos ver o que ela troca por isso. Eu acho que ela não vai trocar nada. No caso, a asa de gelo não compensa a minha croma. Mas, talvez as pessoas queiram, sei lá. Mas eu não quero não, né, gente? Por favor, né? Por favor. Ela não trocaria. Deixa eu ver essa... Ah, é a mesma Matilde. Deixa eu ver o que ela tem no inventário. Ah, ela só tem asa de gelo. Por isso que eu acho que ela não botou mais nada. Mas, bora ver aqui... Ai, gente. Esse pessoal não tem muita coisa. Geralmente, eu tenho que trocar com gente que já tem muita coisa. Que aí dá pra ver, mais ou menos, o que elas trocam. Ó, vamos botar aqui a croma. É. Esse pessoal aqui é tudo pobre. Tá brincando, gente. Tô brincando. Não são pobres. Que isso? Não são pobres. Mas, eu vou ajudar, tá bom? Eu vou ajudar. Eu vou dar uma faquinha pra eles. Eu acho que eu vou dar pra essa Matilde. A Matilde parece ser legal, entendeu? Só não vou dar minha croma. Porque eu ainda tenho que fazer os outros testes. Pra ver o que as pessoas trocam. Mas, eu vou dar... Deixa eu pensar aqui. Uma que eu goste. Eu gosto dessa daqui, gente. A lâmina noturna. Nossa, não consigo nem sobreviver das coisas aqui. Que eu já morro. Já me matam. Mas, bora trocar a lâmina noturna. Eu não sei se ela vai querer trocar. Porque eu não sei. Não lembro o valor dessa asa de gelo. Então, assim. Acho que ela não vai trocar. Ah, ela trocou. Nossa, eu queria muito mais asa de gelo. Tipo assim. A asa de gelo que eu tenho aqui é do Marcelo. Então, falando nisso. Eu tenho que devolver pra ele. Eu esqueci. Mas, tipo. Agora eu tenho a minha e a do Marcelo. E se pá, eu fico com as duas. Entendeu? Que eu sou dessas. Ai, ai. Roubei ele na cara dura. Não tô nem... Beleza, né? Só assustação de novo. Eu já vou testar a nossa asa de gelo. Que a gente trocou com a menina. Ai, gente. Agora eu tenho duas asas de gelo. E é o seguinte. Eu vou matar a primeira pessoa que tiver com outra asa de gelo. Que eu vi ele andando pra cá, gente. Vou matar ele primeiro. Porque eu não tô nem aí. Eu tô com vontade de matar ele primeiro. Só porque ele tem asa de gelo igual a mim. Entendeu? Eu quero homenageá-lo. Matei! Eu homenageei ele. Agora já era. Agora eu vou matar todo mundo que eu vi pela frente. Entendeu? Gente, o que que é isso? Não. Não música no YouTube. Não pode. Mas, ora. Bora vir pra cá. Ai, caramba. Onde que o pessoal tá? Ui! Todo mundo tá aqui. O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? Nossa, que delícia. Matar todos juntos. Ai, eu vou matar os friends, gente. Ai, eles são friends. Eles são friendzinhos. Ô, gente. Coitados. Eita! Nossa, Bacon. É assim, né? Nossa! Fica aí, Armita. Ninguém vai achar. Na verdade, acho que vão. Porque tá muito fácil de ver ela. Eita, moça. Você parece ser boa, hein? Hum, você parece ser boa, hein? Não sei se é... Uh! Acho que ela não é tão boa assim, né, queridas? Queridas, queridas. Vocês são tão queridos. Eita, eu quero ver se já pegaram a arma. Não, não pegaram a arma. Falando nisso, deixa eu tirar esse aqui. Matilde, eu já te dou uma faca, entendeu? A não ser que você queira trocar de volta. Aí eu aceito a thread. Mas calma aí. Eu quero ver cadê o resto. Ai, tem um guri que ele parece ser muito bom. Nossa, quando o pessoal usa esses pets assim, já dá pra saber que a pessoa é boa, sabe? Não dá pra saber. Dá pra saber que ela é um pouquinho boa. Ó, vou... Ah, cara, é sério isso? É sério? Eu acreditei tanto no seu potencial. Parabéns pra mim que consegui ser murder o vídeo todo. Ah, muito bom. Vamos ver o que o Max troca, gente. Eu vou botar uma asa de gelo. Ah, não, gente. Ai, esqueci por um momento que o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre quem é que eles trocam por uma croma. Agora vamos ver a croma serra. Eita, gente. Esse príncipe aqui é bom, mas eu já tenho. Eis o problema. Eu já tenho esse aqui. Mas eu vou trocar porque o vídeo já tá acabando. Então eu vou dar de presente pra uma pessoa. E é isso, gente. Bora matar o resto. Só pra vocês falarem que eu não sou desumilde, entendeu? Porque eu dei uma croma de graça praticamente. Porque não vale de jeito nenhum aquela faca. Porém, agora eu tenho duas facas iguais, idênticas. Olha que maravilha. Perfeição, né, gente? Perfeição. Ó, vem aqui, menino. Ai, ele botou até nas costas dele já. Que bonitinho, gente. Ai, que gracinha. Morre, morre. Isso mesmo. Morram todos. Não fiquem um vivo. Não quero saber de ninguém vivo aqui, não. Não quero saber de ninguém vivo. Olha, vou esperar o raio-x carregar. E aí eu vou ver onde que tá a pessoa. Calma, cadê a pessoa? Ih, tem uma ali. Duas ali. Ok, tem duas pessoas. Duas pessoas. Uma tá aqui. Que no caso eu não faço ideia aonde que está agora. Mas eu vou tentar matar o menino primeiro. Porque eu acho que ele é muito pra player. Eu tô achando que ele é muito bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Essa é a questão. Vamos saber agora. Vamos saber agora. Você vai fazer o olé comigo? Olé, olé comigo? Amigo, amiguito? É, ele é bom. Só que eu acho que eu peguei ele num lugar muito ruim pra ele morrer, né? Que praticamente eu cerquei ele de todos os lados. Mas tudo bem, gente. Acho que só falta essa menina agora. Isso, mocita. Morre pra mim. Morreu muito rápido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijito e tchau. E aí